Pessoal, então é rápido que eu vou falar, acho que a reunião foi muito produtiva, eu acho que a gente sai daqui como uma diretriz para resolver a questão que vocês levantaram. Então eu quero aproveitar, missionário, deputado Cristiano, Celise, Cabo Júlio, são os deputados que estão aqui conosco, de propor a formação de uma comissão, a partir da Comissão de Direitos Humanos, com os representantes dos sindicatos, do governo, Ministério Público, as entidades presentes, a Secretaria, a Justiça, então que nós formássemos uma comissão para elaborar uma proposta que leve em conta o debate que nós fizemos, especialmente na questão da carreira e do serviço ficar no interior da Secretaria de Segurança Pública, como foi solicitado aqui. E esta comissão trabalharia, então, uma alternativa para o projeto de lei, levando ao governo e buscando, então, consolidar um consenso entre o que nós colocamos aqui e o governo. Então esse requerimento seria o fundamento, então, para a gente apresentar essa alternativa. Os representantes e vocês ficam responsáveis, então, de fazer a consulta à categoria e ver se o texto, o novo texto da lei, está de acordo com aquilo que nós discutimos. Essa é a proposta que eu queria fazer. Segundo, solicitar também do governo, através da CEPLAG, que possa também remeter com urgência a resposta escrita daquilo que nós discutimos hoje pela manhã dos outros pontos, relativo a questão da renovação do concurso e em relação, a Lígia já falou do decreto, com a formatação da comissão de estudo para o plano de carreira e do calendário que estabeleça o compromisso que vocês pediram, que possa estar estabelecido também. Até para que isso seja apreciado pela categoria e retomar a normalidade do serviço. Agradecer perto de vocês, pode contar conosco, eu tenho certeza que nós vamos sair com a solução adequada para todos. Só mais uma questão, viva a democracia, não esqueçam disso, viu? Não existe nada mais importante para os trabalhadores do que a democracia. Se você perde a democracia, você perde os direitos. Toda vez que o trabalhador brasileiro perdeu o direito, foi quando a democracia foi desrespeitada. E todo mundo sabe o que eu estou falando. O Brasil precisa de democracia e de respeito ao voto de cada cidadão. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.